Assim como a noite espera pelo dia Assim como a praia espera pelo mar Assim como as nuvens esperam pelo vento Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero, mestre querido Responde encontrando ante o peço da cruz Me ajude a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, meu Jesus Bem mais que as flores esperam pelo ovário Bem mais que o pedido espera se encontrar Bem mais que o filho espera Mãe querida Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou me empurrando ante o peço da cruz Me ajude a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, meu Jesus Sem ti não consigo viver, meu Jesus Amém 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 Amém